Basquete no Clube Comari, Esporta Cidade, TV Cidade, hoje estamos aqui acompanhando mais uma rodada do Campeonato Estadual de Basquetebol, categoria sub-13 e sub-15, Comari e Central. Ao meu lado esquerdo aqui, Valfredo Branco, diretor de basquetebol do Clube Comari e presidente da BECT, e do meu lado direito, Miguel Palmier, que inclusive já trabalhou aqui em Teresópolis, no Comari, em 2008 conquistou aquele título épico para a equipe do Clube Comari, categoria sub-15, um ponto de diferença contra o Botafogo, daqui a pouco a gente vai bater um papo, e hoje ele está aqui porque, vamos dizer, pai trocinador, o pai, né, pai de um atleta aqui do Central, do Vitinho, número 18, daqui a pouco vamos acompanhar imagens até do Vitinho jogando, né. Vou começar com o Valfredo aqui, me permita, Miguel. Valfredo, fala desse trabalho do basquetebol aqui no Clube Comari, e as equipes, né, sub-13, 15, 17, com chances de chegar ao playoff. Faz um resumo para a gente do basquetebol, como anda o basquetebol do Clube Comari? Hoje nós estamos fechando o turno do Estadual contra o Central, nosso parceiro lá de Niterói, último jogo do turno, e nós estamos vivos aí para o playoff nas três categorias, né, que nós entramos no 13, no 15 e no 17, sendo que o 17 tem um pouquinho mais de chance, mas difícil, são jogos difíceis, é um campeonato muito, vamos dizer assim, muito selecionado, né, são poucas equipes, então é difícil, é Flamengo, é Vasco, é Botafogo, é só pedreira mesmo, a gente só joga com pedreira, mas nós estamos bem, estamos indo. Ontem nós jogamos aqui contra o Vasco, perdemos no 13, perdemos no 17, o jogo com 17 foi ali pau a pau o tempo todo, mas no final deu Vasco. Hoje já ganhamos a primeira, que foi o 13, com o Central, já estamos na segunda aqui, já com 15, no segundo período, uma diferença para a gente aí de 21 a 14, mas não quer dizer nada, é jogo igual, se é jogo igual vai até o final assim, né, Miguel? Se é jogo igual. Mas temos a Copa Serrana também, nós também jogamos a Copa Serrana. E aí a Becque que realiza. É, aí é uma organização nossa, com o apoio da federação também, é um torneio com o apoio da federação. E nós vamos já, com duas etapas, tanto no 14 como no 17, previsão de seis etapas para fazer as finais no final do ano aqui no Comari. Olha que bacana, né, e a gente, obviamente que a TV Cidade, o Esporte Cidade vai marcar presença cobrindo esse evento. Batei um papo com o Miguel aqui, Miguel, você que passou aí por Teresópolis, né, em 2008, aquele título contra o Botafogo, eu acho que não deve sair da sua memória, né? E gostaria que você falasse desse momento que você viveu aqui no Clube Comari como técnico, e agora nesse momento também você vendo o seu filhão aí jogar o Vitinho pelo Central. É, é sempre gratificante a gente poder voltar aqui ao Comari, né, e estar aqui com o Valfredo, com o Tico, com toda essa turma do Clube Comari, que é muito gostoso. Talvez tenha sido um dos melhores lugares que eu já trabalhei. Aquele título foi memorável, foi um esforço que o Clube Comari e toda a cidade de Teresópolis fez com uma equipe excelente. e a equipe era muito boa, tivemos apoio e, graças a Deus, conquistamos aquele título. É, me agrada sempre vir ao Comari e saber que mesmo depois daquele título o trabalho não parou com o basquete, o Comari continua trabalhando com o basquete, com o esforço do Valfredo, com o esforço de todos vocês. É ótimo, a gente tá sempre voltar à casa onde a gente foi muito bem recebido e saímos pra trilhar outros caminhos, né. Agora o Vitor tá começando aí, vamos ver o que que acontece, né. Tá com 14 anos ainda, vamos ver o que que acontece. Ainda bem que ele gosta do basquete bom, né, se não é contrariar o pai, né. Não, mas lá em casa tem que gostar, é a minha mulher. Tem jeito, é obrigação. É obrigação. Não tem jeito, né. Não tem jeito. A gente tá acompanhando ele no lance livre ali, ó, acertou um, errou o outro, mas tá apurado ali no arremesso livre ali. É verdade, isso é treinamento do pai, o pai que bota pra treinar e levanta, levanta da cama e vamos pra quadra. Enfim, é muito gostoso a gente poder ter um filho participando daquilo que a gente ama. O basquete bom a gente ama, tem compaixão, já tem no sangue isso. São mais de 30 anos nisso. Tá certo, não tem jeito realmente. Quem sabe um dia podemos ver Miguel Palmié aqui na quadra novamente treinando com o Amarim, quem sabe? É, tem possibilidade sim, não faltou convite, o Valfredo já me chamou pra voltar essa temporada agora. Só que eu tive um convite do Botafogo, que pra mim era uma coisa melhor no sentido de logística, né. Eu moro em Niterói, então pra mim ficaria melhor ficar no Botafogo. Então eu fiquei no Botafogo, era pra ter vindo esse ano. Vamos ver, daqui pra frente vamos ver. A conversa continua com o Valfredo sempre. E a gente sabe da competência do Miguel Palmié e obviamente os amantes do basquete da nossa cidade torcem pra que bons profissionais venham aqui pro basquete do Clube Comarim, né, Valfredo? É isso mesmo, o Miguel, essa porta tá sempre aberta, depende só dele. E um pouquinho da gente, né, porque é o esforço, é o esforço financeiro, né. É por isso que precisa do apoio da iniciativa privada, do setor público, é importante porque senão não consegue se desenvolver um bom trabalho. É isso mesmo, pra agradecer sempre a TV Cidade, o apoio da TV Cidade e informar a cidade de Terezópolis também que nós temos uma escolinha de basquete bombando aqui no Comarim. Informações, como pode se inscrever, faça informações, aquele que tá em casa, quer participar, como é que deve fazer? A escolinha é todas as terças e sexta-feira, às seis horas da tarde, de seis às sete. Vocês podem vir na secretaria, façam inscrição, quem não puder, de qualquer maneira, venha fazer pelo menos o primeiro treino aqui, pode vir, é grátis. Isso aí não tem prazer, depois a gente estuda como é que faz. Olha aí, tá certo, é isso aí, pincelando, né, e descobrindo talentos do basquetebol da nossa cidade. Miguel, pra gente encerrar, como é que você vê o basquetebol hoje, o basquete do Brasil? Como é que você vê as categorias de base? Tá um pouco complicado? Gostaria que você fizesse uma análise pra gente, toda a sua visão e experiência. É, nós agora em agosto vai haver o Mundial na Espanha, e nós ganhamos o convite da FIBA pra participar. Não classificamos na quadra, ficamos em último na Copa América, mas em compensação estaremos participando da Copa do Mundo, que ao invés de a FIBA, a FIBA mudou o nome também de Mundial para a Copa do Mundo, provavelmente pra acompanhar o futebol, e nós estaremos na Espanha, o Brasil estará na Espanha sendo representado. Com todas as suas estrelas da NBA, Anderson Varejão, Thiago Splitter, Marcelinho Huertas, que joga no Barcelona, eu acredito numa grande participação. As categorias de base do Brasil, tem muita, nós temos muita pedra bruta, e os europeus, a maioria dos europeus já estão vindo aqui buscar desde novo esses garotos. Então, a gente tem alguns garotos que a gente nem acompanha. Eles estouram lá nos 18, 19, 20 anos em equipe de fora, que a gente nem pode acompanhar. Mas, qualidade nós temos. Eu acho que o basquete do Brasil deu uma crescida muito grande também com a Liga Profissional, com o NBB, que o Flamengo foi campeão agora há 15 dias, entendeu? Eu acho que está melhorando, está melhorando. Já estivemos pior. Eu acredito que hoje a gente está conseguindo sair do fundo do poço. Está certo, está aí a visão de um experiente, Miguel Palmeier. Valfredo, e o estado do Rio de Janeiro? Claro que tem o Flamengo aí campeão, representando bem o estado do Rio de Janeiro, mas nas competições, nas categorias de base, a federação está realmente com disposição para fazer os campeonatos? Como é que está? Olha, lamentavelmente eu devo dizer que não é por aí. O Flamengo é campeão, graças a Deus o Rio botou um time na final da NBB, e foi vencedor, parabéns para o Flamengo. Mantém o basquete em alto nível e é o único clube que hoje investe no basquete pesadamente. Temos também o Macaé, mas é uma segunda força. Infelizmente, estamos aí, parados no Flamengo e um pouquinho de Macaé. Precisaria ter mais investimento no basquete, nos outros clubes também. Mas a dificuldade está rolando para todo lado, a realidade é essa, está muito difícil. É caro fazer, trabalhar com esporte, custo de arbitragem, transporte, isso tudo é caro. Técnico, bola, treinamento, espaço para treinar, tudo isso é... Há uma dificuldade muito grande. Então, poucos são aqueles que conseguem, como o Flamengo, fazer o que está fazendo. Parabéns para o Flamengo, inclusive, porque mantém o basquete do Rio nesse nível. E graças a Deus, podemos dizer que o Flamengo está aí vivo no basquete. Lamentavelmente, os outros não. E a federação falta, falta, falta também. Não vou dizer apoio, mas falta um pouco de, vamos assim dizer... Não é vontade política, não, falta projeto. Falta projeto, na realidade falta projeto, essa que é a realidade. E a dificuldade, né, de todos os participantes, de conseguir alguma coisa melhor, um técnico melhor, o investimento é alto e o apoio é pequeno. Isso que é a realidade. Tá certo. Tá, e batemos um papo aí bacana com o Miguel Palmeira, com o Valfredo Branco, e fizemos um resumo, né. É por isso que nós parabenizamos o Clube Comari. Devido a toda essa dificuldade, o Comari vem mantendo o basquete, a gente sabe o esforço do Valfredo em relação a esse projeto aqui. E não deixa morrer, isso é muito legal e merece sim os nossos parabéns. E é por isso que você, da iniciativa privada, do setor público, tem que apoiar sim. É o esporte, tirando as crianças da ociosidade, das ruas, é aquilo que eu sempre bato na tecla. Fazendo um esporte, atividade física é muito legal. Esse bloco do Esporte Cidade foi dedicado então ao basquete aqui do Clube Comari. Um pouquinho mais de imagens da categoria Sub-15, Comari e Central. E a gente volta depois no intervalo. E a gente volta depois no intervalo. E a gente volta depois no intervalo.